Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Nubiense falando hoje de exemplo pra vocês Blitz Mobile 3D galera Como conseguir muitos livros Laranjas que muita gente, sempre quando tô gravando Eu sempre, as vezes eu pego O livro e tal, mostro pra vocês E vocês sempre vê, pô como é que você tem Tanto livro laranja assim, então hoje eu vou falar Onde eu pego, onde se pega tanto Livro amarelo, amarelo não, laranja Não, eu sempre confundo laranja e amarelo Mas enfim, vamos mandar um salve pra galera aqui Salve Biri Johnson Salve Yoromaru, então galera vamos lá Primeiramente a gente tem que começar Da forma mais simples, onde você não se gasta nada Inimigo formidável O inimigo formidável, vocês vão pensar Tem duas formas de fazer o inimigo formidável Três na verdade Quando aparecer aqui E tem que ser somente amarelo Somente boss amarelo, dá pra pegar O livro roxo, que aí tem a chance De vir laranja, não é sempre certo É obviamente Ter livro laranja, bastante, vai depender Da sorte, mas tem outras Formas de obter, então vamos voltar aqui O inimigo formidável é uma São três formas, a primeira é Alguém fazer e aparecer ali pra você pegar Somente amarelo Segunda forma, você vir em desafio Fazer alguma invasão Aqui e ter a sorte de aparecer Azul Azul, verde, amarelo e roxo Obviamente, só vem no amarelo E a terceira É bem simples, é no mapa Cadê? Mapa não, é nisso aqui Detector Detector de inimigo Você fazendo isso aqui, vocês vão detectar O inimigo no inimigo formidável Tá vendo? Que tem, ó, azul, roxo E... e a laranja O laranja, ó, e assim vai Laranja vai pra boss laranja Roxo vai pra roxo, por assim adiante Então é bem simples pegar Voltando aqui no inimigo formidável Vocês tem que fazer os prêmios Todos os prêmios Chegou nos 300 milhões aqui Vocês vão pegar todos os três aqui Pegando todos os três Aí vai vir Livro S e tal Aí tem a chance de vir laranja Não é sempre que vai vir laranja Beleza, galera? Tem outras formas de obter também Mas antes eu vou mostrar os livros de laranja Que eu tenho bastante, galera Porque eu tô sempre logado no jogo E sempre quando apareço Eu tô igual um rato no jogo Aparece eu tô roubando dos outros Mas enfim Então podem ver que eu tenho bastante Livro laranja Principalmente de ataque Dando crítico também tem bastante Maioria laranja Chegando de outros aqui Laranja Tem alguns Não dá pra ter todos Assim, se eu vim a trocar Eu tenho Trocar não Aqui embaixo, filhote Tava selecionando o marcial Olha o quanto livro amarelo Laranja eu tenho Eu sempre confundo laranja com amarelo Aí, ó Tem muito, muito Mas isso aqui não vai ser útil pra mim Porque é livro de dano crítico e tal Eu só priorizo livro de ataque E crítico, né? Eu só priorizo esse Ah, mas aí você tem as suas ligações Que você tá usando outros recursos A defesa, resistência crítica, armadura A gente se vira com o que tem Enquanto eu não tenho um ataque amarelo Eu não boto, beleza? Então voltando aqui Vamos aqui em loja É outra forma de obter Loja infinita não Loja serentei não Loja sanctu não Loja da associação A associação é a seguinte Pra você ter esses pontos aqui Se eu não me engano A tua associação tem que defender O forte roxo Se eu não me engano Até o final do dia Aí se eu não me engano Eu ganho 4.500 pontos por dia Eu venho aqui e gasto Aí já é uma forma De você conseguir mais um livro Esse que é muito bom Mas é aquilo Não tem a chance de vir Roxo, laranja São bem baixas Mas vem Então aqui só vai dar Eu vou clicar aqui Vai dar qualidade azul Roxa e laranja Geralmente pra mim Vem mais azul E... Qualidade azul não Vem roxa ou laranja As vezes vem azul Não é sempre certo Mas é uma forma de adquirir Loja top se eu não me engano não Tem as outras coisas também Desafio de tempo Desafio de tempo Loja Pode ver que aqui também tá dando Livro secreto S Só que aqui Eu só gasto O recomendável Não é vocês gastarem o livro aqui não Tô falando das formas de obter Aqui no livro S Desse evento aqui Da loja pra você trocar Vai depender muito Geralmente O certo é vir aqui No prototipo Porque é o mais barato E é o mais fácil de obter Só que se você tiver Muito prototipo No caso eu Quando eu tenho muito prototipo Eu venho aqui E gasto aqui Porque tem a chance de vir laranja E é o que eu preciso Porque olha só Você levando o prototipo Geralmente você ganha de mil A dois mil de reatos E você botando Um S de ataque Que você não tem Você ganha praticamente Quase a mesma coisa Entre mil O mil de reatos E um K Ou dois K de reatos Você obtém Então não é uma forma assim Desperdiçável De se jogar não Tem muita gente que fala Ah não pode jogar aqui e tal Isso depende muito De como vocês jogam Tem outra aqui também Que eu esqueci Outra forma de pegar Que é aqui Ah fugiu Que é aquela Aquela loja da roleta Que vem aquela roleta Da sorte Se eu não me engano Que é o nome Eu esqueci o nome Que é a roleta da Momo E aparece aqui Tipo um espêssego Amarelo Eu não sei Que objeto é aquele Então dá pra obter também Bastante livro ali Só que ali eu não pego Ali eu não pego Ali eu vou no spray Ah mas aí tem um prototipo e tal Mas é o que eu falei Eu já tenho muito Prototipo Então acabo indo no spray Porque vai me servir Então galera É bem simples Eu já tinha falado isso em lives Mas vocês comentaram Tanto 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 Quase praticamente Quase todo vídeo de Bleach Tem a galera Falar como você tem isso Como você acurruma Tanto livro de laranja e tal Primeiro macete É sempre estar de olho Apareceu inimigo formidável aqui Ah esqueci de falar Já ia encerrar o vídeo Eu vou até tacar aqui Pra vocês verem Detector de inimigo Tem outra maneira de obter Que é no correio Deixa eu vir aqui Inimigo formidável Deixa eu ver o Kiorra Deixa eu enfrentar o Kiorra aqui E vocês vão ver Que eu vou ganhar um livro roxo no final Vamos lá Que é no correio Deixa eu matar ele aqui Porque assim Um inimigo Tem muita gente que acha que Assim Tem muita gente que joga Um inimigo formidável Até chegar a 300 milhões De dano Mas não Vocês não devem parar de jogar Sempre que aparecer amarelo Corra e faça Corra e mata logo Porque Se você não matar logo Os outros vão matar E vocês só vão obter O livro roxo Que tem chance de vir laranja Se vocês ficarem primeiro No dano do boss Então Apareceu Corre Corre Pega Vocês vão ver aqui Deixa eu só matar o Kiorra aqui E vocês vão ver melhor O que eu tô falando Porque assim E outra coisa também Não é sempre certo Diferente da loja E no 300 milhões do inimigo formidável Na loja Você pode escolher Você pode escolher O livro de ataque Você pode escolher O livro de HP Aqui não Aqui é totalmente aleatório Vocês podem ver Que eu matei o Kiorra Agora eu vou vir em correio Deixa eu ver Aqui em correio Tá vendo que eu já tô Com dano aqui Eu já coletei tudo Vocês estão vendo Que eu coletei tudo Agora eu vou em correio Coletar tudo Sempre que você for O primeiro A causar mais dano Exemplo Tem eu E o outro Que tá atacando O Kiorra Que eu acabei de matar Se o meu dano Prevalecer For maior que o dele O livro roxo Vai vir pra mim E não pra ele Então vamos lá Eu obtive Livro É esse secreto Não Livro secreto É esse de HP Poderia ser ataque Defesa Resistência Seja o que for É aleatório Porém é uma forma de vir E eu já ganhei muito Mas muito livro Laranja Nessa brincadeira Aleatória aqui Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado O vídeo é bem simples Porque é simples Se pegar Também depende muito Da sorte Então galera Comenta o que vocês acharam Eu vou fazer a live Peço desculpa a vocês Porque ontem Eu não consegui fazer a live Tá tendo operação Aqui onde eu moro Vocês sabem que eu moro No pé da favela E aqui a bala Cuma direta Operação Aí atrasa o trabalho Aqui pro YouTube Mas enfim galera Comenta o que vocês acharam Desculpa mais uma vez Mas vai rolar a live Hoje mais tarde No horário de tarde Então vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu